Música Todo mundo tem o direito de se respeitar. Se você se sentir agredido ou perseguido na sua escola, procure ajuda. O professor e o diretor podem e devem orientar você. Fique ligado, o Brasil só melhora com o ensino de qualidade e você tem tudo a ver com isso. Música Música